Bom dia povo sobetense, toda a população sobeto em geral, principalmente do Santo Afonso, o bairro que eu me adoro. Vamos escutar, vamos escutar. Meu povo, eu vou começar meu discurso aqui, contando algumas coisas. Aqui quando eu quero dizer uma coisa, um cabo, eu digo na cara dele, sabe, eu não mando recado pra ninguém não. Eu sou diferente, eu não fico falando das coisas pra ninguém não. Vossa Excelência, eu lhe pedi a benção ao presidente da Câmara, que toda vez agora eu vou ter que pedir benção a ele, que eu arrumei um pai que eu não tinha. Vossa Excelência botou numa ética, só porque eu fiz assim, sem exceção, sem falar. Vossa Excelência, que agora eu vou começar a botar furano, né, com os carros da Câmara, que você agora, se eu ver um carro da Câmara aí fazendo feira, ou no canto, eu vou denunciar, e quem vai pagar é você. Porque aqui você vai beneficiar o vereador, vai ser contra eu, na essa ética, sem precisão. O que é que eu fiz? Vou ter em vossa Excelência na ética também, que vossa Excelência não pode ligar microfone nem meu e nenhum vereador aqui. Só porque eu sou o presidente da Câmara, você não é mais que eu não, nem nada, nem nada. Vou ter em vossa Excelência na ética. Aí eu acabo de ensinado, tu vai ser igual a um cabo daquele, é? Eu digo é mesmo, é verdade. Tirei em vossa Excelência da ética, porque eu não sou da sua qualidade. Vossa Excelência tem nove mandatos, nove! Eu não troco um dia do mandato, pelo novo mandato que você tem, sabe por quê? Porque o seu mandato é de Zé de Almeida, é de quem tem dinheiro. Seu defende rico, e o defende pobre. Aí eu tirei, vossa Excelência da ética, falei, amor, já que eu quero ver você falar, que vossa Excelência só vem aqui, falar em verdade. O senhor não quer saber se se declare e ganha, não. Se se ganha, não, eu quero saber se eu ganha. Você não quer saber de ninguém, não. Você quer saber de si próprio. Vossa Excelência é capaz de prejudicar qualquer vereador do seu partido para você estudar bem. E eu sou de vereador de vossa Excelência. Eu não quero prejudicar nem vossa Excelência e nem um vereador aqui, viu? Nenhum! Porque se eu fosse o cabo de uma ética, e você passasse por que eu quero fazer uma coisa dessa, eu diria, epa, meu filho, baixa um fogo aí, que o senhor não manda aqui, não. Porque sabe o que é, vossa Excelência da Vanido? Quem lhe botou aí, sabe o que foi? Seu Zé de Almeida. Você fez nove vereador, Seu Zé chamou eles daqui, agora ele quer mentira minha? Diz que é para votar nem a Vanido. Votou. Sabe por quê? Porque vossa Excelência ganha mais do que um prefeito, o prefeito e o vice-vície, ele ganha mais do que ele? O prefeito, junto. E o prefeito e o vice, ele ganha mais do que os dois. Quem é que não quer isso? Qual é o vereador que não quer? Ganha mais do que um prefeito e um vice-prefeito. Para estar falando em verdade. Para defender ele. E suas coisas erradas que faz no nosso município. Agora manda eu, máquina. Seu mandato é de Zé de Almeida, agora o meu mandato é meu. Chega aqui, diga aqui. Eu não sou babão do Zé de Almeida, nem de Débora, nem de Ocho, nem de Batité, nem de Paulo Afonso. Diga aqui. Você não é babão? Vossa Excelência ou qualquer um aí, que veve, sofre um hino. E faltando com a verdade com a população e querendo me perseguir. Vossa Excelência, agora quer ser vice-prefeito. Eu vou avisar aqui a vocês, que é da situação deles. Se ele for vice-prefeito, a mulher é candidata. Você acha que ele vai querer a mulher de candidata? Ou você? Que você vai puxar a pão dele? Ele prejudica vocês, qualquer hora. Não, eu estou falando a verdade, Vossa Excelência. Estou falando a verdade da sua cara. Quer falar a sua cara? De quem falar pelo povo ali. Que nem o povo faz. Estou falando a verdade. Não tenho nada contra a Vossa Excelência. Você pode ter 100 mandatos, 200 mandatos. Quem manda, quem bota a Vossa Excelência lá é o povo, né? Eu não. Agora é eu, Vossa Excelência. É eu. Na zona, eu vou dar uma pista na zona, você não vai ver nem a fogueira. Ganha mais que o prefeito e o vice-prefeito. Sabe por quê, Vossa Excelência? Porque eu não preciso de... Ganha mais que o prefeito e o vice. E o empresário, ajudou ele com tudo. Mais que os meninos aqui. Caminhão d'água, com tudo. Agora você quer me tirar a minha? Aí você me percebe porque você quer que eu vote em vocês. Para ver meu povo morrendo no chicote que nem burro ruim. A época da escravidão já passou, rapaz. Passou. Quero ver o povo de escravo, velho. Agora, vai lá os beijos que queira votar. E é só vocês. Porque tem gente que vota. Com saco de cimento, com milho de tia, com tijolo, que é só para o prefeito velhador bom desse jeito. Mas como a deles, que ele tem dinheiro. peça tudo ao ricão que é o partido rico e vota contra o povo. Hoje nós passemos oito anos sem ter um médico especialista sobre isso. Hoje nós temos urologista, topedista, pediatra, ginecologista, um neuroespecial para a criança, médico de diabetes. E você quer o que mais? Quer o que? Quer botar aí um coro nessa arruia para você ver no chicote? Você mesmo aqui, dizia eu aqui, na minha cara, Rinaldo, deixe de filmar e ser palhaço, vereador de beira de esgoto. Vereador de beira de esgoto, agora é vocês que aprendeu comigo. E eu continuo filmando, viu? Não fico parado, não. Todas as qualidades de vocês, não. E vocês, se você for filmar uma coisa que o prefeito fez certa, vocês pedem a boquinha de vocês. E eu cobro o errado e agradeço o certo, na hora certa. Meu povo, se eu perder a minha política, eu vou arrancar touco, já disse a vocês, que eu tenho coragem de arrancar touco. Indiferente de muitos que não têm coragem de arrancar touco, que eu tenho. Meus filhos estão crescidos. Eu não tenho meu filho para não amar mais, não. Meu filho está tudo grande, tudo casado. Eu não preciso de riqueza, não. Diferente de Vossa Excelência, que para estar aí tem que estar babando rico e fazendo o que ele quer. Zé de Almeida. Agora, vou dizer outra coisa aqui, povo, seu Betê. Seu Zé, deixa eu dar o conselho à Vossa Excelência. Vou dar o conselho à Vossa Excelência. Eu vim dizer que o senhor está meio doente. É para adoecer mesmo. Esse povo quer lhe matar. O senhor com 73 anos, não dorme mais direito. Uma latinha de cana, bebendo cachaça, bebendo tudo, querendo pegar o namoro do povo e esse povo aí quer lhe matar, homem. Lá que já na sua saúde, escuta sua esposa. O senhor é um cabra que é o terceiro, mais rico em Pernambuco. Para que o senhor quer a prefeitura para ganhar 14 mil reais? Me diga aí, para pegar a prefeitura e dar essa turma, para demoralizar nosso município, se o senhor for candidato a prefeita, o senhor não vai assumir não, o senhor vai dar ao vice e vai dar à prefeitura essa raça aí. Que sempre molhou nós. 20 anos no poder, 20 anos. E eu entrei na política e disse a verdade ao povo que se obedece. Volta em conta, esse arrasta miserável, homem. Isso é uma raça miserável. Tem dinheiro, mas não tem as coisas que a gente tem. Não olha pelos pobres. O senhor Zé nunca pegou. Eu trabalhei 14 anos na grande. O senhor Zé nunca chegou e disse bom dia comigo. O senhor Zé nunca disse e não está aí doento. Como de problema para o teu filho? Eu faltava um dia, eu faltava três. Agora, tem outros empregados aí dele, aí, senhor Tometino, e vocês babam. Baba não, não é baba não, o beijo é o véio e você também não tem não. Seu Zé, tem uma turma aí de bandidos querendo lhe roubar, homem. Lhe roubar, ele só pensa no seu bem, ele não quer o seu bem, não. Ele só pensa neles. Ele só quer o senhor para dar um caminhão d'água. Quando eu falo assim, entende-se? Para fazer graça, o senhor está servindo de palhaço para esse menino. Um cidadão da sua qualidade, o terceiro mais rico de Pernambuco. Olha, mas que o senhor andava, mas que o senhor anda hoje? As qualidades. Porque quem gostava mesmo do senhor se abandonou porque por causa desse o senhor tem uma coja aí que deve tudo lhe roubar. E o senhor beija, toma, 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 toma. O senhor ganha muito, né? Não lhe quebra, não. E o senhor para ajudar alguém não quer ser prefeito, não. O senhor para ajudar alguém o senhor se ajuda sem ser prefeito. E o senhor não precisa de 14 mil, não, para estar aí adoecendo aí tomando cachaça. E tem mais uma, viu? Tem que ver que tem o cabo com 73 anos e tem que ver que tem uma mulher. Ele vem aí! Ele vem aí! O senhor está sendo humilhado, amigo. Porque se eu tivesse uma mulher e a minha mulher disse, ele vem aí, eu dava, olha, Maria, olha. Eu digo, pegue suas trouxas e vai morar mais ele. Mulher minha, se chegasse aqui, olha, eu prefiro bater terra do que eu ganhar. Eu digo, pegue suas trouxas e vai morar mais bater terra. Diferente de muitos aqui. E quando a mulher de um negócio é assim, ela diz agaitada, chega e fica assim, é verdade, é verdade. O cabo tem que ser homem, rapaz. Eu nasci para ser homem. Eu não nasci aqui para babar ninguém, não, puxar saco de ninguém, não. E não é bebota de ninguém, não. Dá qualidade de muitos por causa de dinheiro, de merda, de xaria. E dinheiro não compra dignidade e caráter não. Aqui, ó. Vem! Comprar! Chega, me dá tua riqueza aí. E toma, volta ali que eu vou te mandar para ver se eu volto. Porque eu sempre procurei o bem da nossa cidade, do nosso povo. Hoje nós temos um bocado de coisa na nossa cidade que é para os pobres. do nosso município. Lá na Funa mesmo, rapaz, eu vi lá. Os povos lá eram do chicote. Tinha um vereadorzinho aqui, chegava lá, o caminhão d'água. E você está fazendo assim agora, viu? Eu quero o caminhão d'água, bota aí, caribão aí, bota ele vem aí, aí eu lhe dou. Eu quero a casa de areia, bota ele vem aí, caribão no povo, que nem jumento ruim, boi. Eu quero o menino de tijolo, bota ele vem aí, que eu lhe dou. Caribão no povo. Mas o povo não é besta não, viu? Tem muita gente aí que botou suas fotinhas aí porque eu sei que deram coisa. E ele, no dia, é bom, porque ele tem dinheiro, não tem. Um homem daquele não pode, tem que dar tudo, né? Caçamba de areia, tijolo, brita, pede tudo. Tem uma mulher, você vai der uma mão na casa. Eu digo, procura o Partido Rico, fala com o V. V. Avanildo, que ele fala com o Zé de Almeida, levante a sua casa. Mas ele não pode. Ele não quer o voto? Agora eu vou dizer a você se ele ganhar. Se ele ganhar, o que ele quer fazer? Se esse partido ganhar, o que ele quer fazer com você? Ele quer tirar seu pediatra que nem Débora tirou, seus autoperígicos que nem Débora tirou, cirurgia que Débora tirou, eles vão tirar do mesmo jeito. Por quê? Porque eles vão gastar para querer a prefeitura. Vão gastar, né? E se ganhar, vai direto de onde? De nós, pobres. Vocês, pobres, tenham vergonha, homem. Tenham vergonha, não voto no povo desse, não. Que rico, não gosta de pobre, não. O rico quer comprar você com 50 reais, que vocês me disseram já de novo. E estão dizendo, viu, Renato? Você não ganha mais, não. Se eu não ganhar, eu vou trabalhar. Você pode comprar meus eleitores, mas eu, você não me compra. E meus eleitores não é comprado, não, viu? Eu tenho uns eleitores aí que é a máquina mortifra. E eu digo, vá pedir a eles. Pega os bichão aí, como é que vai negar? O galá bilionário, o terceiro, mas que somente. Tem que pedir alguma casa nova, pede logo tudo. E quando pegar, pé na bunda. Vai pedir a sua saúde, Zé Delmeida. Pira aí, tem um monte de ladrão, quer ele roubar aí, roubando o senhor, roubando. E o senhor dando um beijo, de ver o senhor dar, se chamar para os seus empregados, cuidar dos seus empregados. O senhor não está tomando conta dentro da sua igreja? Porque tem muita sua igreja que lhe roubou, e muito lhe roubou. Estão lhe roubando, e o senhor não sabe o que está lhe roubando, quando o senhor se descobre que o cabelo já está rico. Como é que o senhor vai tomar cuidado na prefeitura? Estão roubando até a sua firma. Os seus cabelo mesmo, o senhor bonitão. Aí chega um desses, com rito de dinheiro no bolso. Olha, vamos ali para o leilão, toma 20 mil, o cabelo só compra 10, e 10 dentro do bolso. Está ligado, né? E eu não estou falando mentira não, e o senhor dando um de trouxa, de besta. Segue o seu dinheiro, vai se divertir, me dá a sua saúde, Edelmeida. Diz com a sua esposa, olha a sua esposa, se a sua esposa quiser dar, deixa a Débora correr atrás disso, que ela é nova. O senhor vai ser demoralizado, viu? Porque todo político é chamado de corrupto, de bandido. Por isso que o senhor Zé e Débora vêm me processando para não me candidatar, porque eu digo a verdade na cara deles. Eu não dependo do senhor para nada. Para nada! Como político, não. E apreciou o senhor para trabalhar, mas trabalhei. Hoje eu sou a lei do espiado e tenho que trabalhar. E o senhor nunca me deu um de pirona. E hoje eu lutei pelo meu povo, indiferente de você, vossa excelência. Eu não quero ser da sua qualidade, não. que vossa excelência aqui é capaz de prejudicar o colega seu, patalecimia, ele sabe disso. Só para quê? Para tomar contra a prefeitura. Aí eu tirei o senhor da ética, que eu não sou da sua qualidade, está certo? Eu também, só um minuto, vossa excelência. Eu também, eu processei aqui, padre, uns 15 cabos a 20, no juiz. Já vou tirar, vou perdoar esses povos tudinhos, não quero ninguém. Fui para uma rádia, o cabalá foi comprado para desconevar comigo. Mandaram eu processar o cabalá da rádia, eu digo, eu não vou processar você não, porque o cabalá é ateu. O cabalá não sabe nem quem é Deus? Como é que eu vou processar um cabalá que não sabe quem é Deus? Um jumento daquele, um jegue. Não posso. Porque quando o cabalá diz que é ateu, aí, por quê? Chamaram eu para lá, porque me chamaram. Eu não peço para ir da entrevista, não. Eu tenho aqui mais de 20 que eu tenho para ir de rádia. Rádia 10, a rádia é fenda ali, enquanto o vídeo eu estou vendo que eu fiz ali, não sabe por quê? Porque é patrocinado por você, o grupo político de vocês. Que é um grupo que não presta, só pensa em você e não bota em você, você só quer ganância, poder. Vocês querem humilhar o povo que se obedece. E você, povo que se obedece, de onde beija, e vota nesse grupo, que se eles ganharem, que eu sei que eles não ganham, aí vocês vão ver o meu patoço, eu vou lhe mostrar. Vão por mim, não vota nessa raça miserável, não. Nesse grupo político, ele só pensa no bolso dele, no dinheiro, na ganância, ele não pensa em pobre, não. Vão por mim, obrigado, vossa excelência, desculpa aí, eu passar o minuto a mais, obrigado, viu? E quando o senhor, vossa excelência, agora, eu fará uma coisa errada, o senhor me chame. Diga a minha coragem, eu não faço mais não, não fico botando ninguém na ética não, o senhor está botando na ética, para chegar o vereador aqui, o senhor botou na ética para perder meu mandato, para o vereador votar contra ele, mas ele não vai votar não, sabe por quê? Porque não sou da sua qualidade não, você tem coragem para isso, mas não tem não. Obrigado, professor Betes, Deus abençoe, eu calmo você, e eu estou dizendo na sua cara, que eu quero dizer na sua cara, de que eu chegar no meio da rua, e dizer alguma coisa, vossa excelência, e Deus queira que você ganhe de novo, que eu não tenho nada a ver com a sua vida não, e nem com o seu mandato não, agora, só que você tem que respeitar aqui todo mundo, e tratar eu igual, que nem pra todo mundo, não venha dar um negociosão aqui não, querendo arrudar um velho, é mais que outro, para fazer graça para o meu lado não, que aqui o bicho pega, viu? Então, bom dia, Deus abençoe, eu quero dar um gostei.